Há uma chuva de graça aqui Está correndo no meio de nós E quem mais se entregar, mais se molhará Há uma chuva de graça aqui Que está chovendo em todos nós E quem mais se entregar, mais se molhará Chuva de graça, ele pousa a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar derrama Chuva de graça, pousa a ti Chuva de graça Chuva de graça, nesse lugar derrama Há uma semente pra germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração, derrama a sua graça Há uma semente pra germinar E muitos frutos a se produzir E na terra do coração, derrama a sua graça Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar derrama Chuva de graça Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar derrama Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar derrama Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça Chuva de graça, nesse lugar derrama